As melhores fotos, só com o Fernando Dias. Eu estava tirando foto aqui com o grande Fernando Dias, que é esse que é um dos maiores fotógrafos de São Paulo e do país, fotógrafo dos grandes modelos, fotógrafo oficial aqui da Rede Brasil de Televisão, porque, inclusive, as fotos novas do site, das mídias sociais, é você que vai fazer. Você sabe? Não. Elis! Elis, ele está sabendo agora, você entendeu, Elis? Elis Negrão, nossa responsável pelo marketing ali, a Carol, nossa assessora de imprensa. Chega aqui, menina, perto do Alfa, para ver vocês aqui. Chega mais perto aqui a representante ali da Capital Mídia, não é isso? É isso aí, chega aí, gente. Vamos saudar aqui essas meninas responsáveis aqui pela nossa divulgação e marketing. E chega mais aqui, Marcela, vem cá. Marcela está começando hoje aqui no programa, eu já botei para dançar o Passinho do Romano. E vocês vão dançar também aqui hoje ainda o Passinho do Romano. Ó, sucesso aqui com a gente, viu? Obrigada, sucesso para todos nós. Tá bom, e parabéns pelo programa bacana que você está fazendo hoje. Não é, Elis? Está vendo? E a Roberta Tuma, é claro. Toda ajuda. Nossa xerife que está lá no estúdio. Gente, vamos lá. Vamos ver as mulheres maravilhosas que cercam a gente aqui. E esse rapaz que está bombando nos seus estúdios, não é? É isso aí, velho. E tem mais promoção agora essa semana? Agora. Porque esse vai para o ar agora já, não é? Hoje é quarta mesmo, não é? Hoje é quarta-feira. E no mês que vem a gente vai montar outra data e aí a gente anuncia. Ainda não tem, então, essa data do mês que vem, não é? Ah, já fechou, já está lotado. Ih, rapaz, não tem espaço para mim, não é? Não, tem. E eu estou ainda com aquelas fotos do ano passado, não é? Não, mas está de posição. Sabe o que eu acho engraçado na internet também? Que os haters entram e falam assim, essas fotos já estão velhas. Eu tirei em outubro aquela foto. Não é, eles falam. Aí, já estão velhas. Eu vou dar a impressão que eu tirei as fotos há cinco, dez anos atrás. Mas é preciso fazer. Precisa, vamos renovar. Já que o povo quer, a gente faz. Então, é isso aí. Fernando Dias, grande fotógrafo. E aqui eu tenho, eu quero aqui falar que a gente falou da sua obra social, né? Que é o www.soscarlinhos, não é isso? Então, vamos lá. www, a gente já está aparecendo aqui, soscarlinhos.com.br. E aqui você tem o telefone também, né? Que já está aparecendo, que é 043, porque é Paraná, não é isso? Isso. Paraná, 99961-1340. E a gente vai estar... Você vai estar também no Tatuapé esse sábado à noite? Até o sábado à noite? O dia inteiro? Sábado, hoje até sábado, o dia inteiro. O dia inteiro, né? O dia inteiro. A pessoa não leva dinheiro, leva uma cesta básica no valor de 100 reais ou cinco brinquedos. E todos esses brinquedos e esse alimento será doado para as pessoas que precisam. Olha que bacana, rapaz. E eu queria dizer para vocês que não deixem de ver, o programa também é representado no sábado, 1h30 da manhã. Cássia, você é linda demais. E a produção falou assim, né? Que começamos com o Tiago Lacorte, que é míster e também visagista, né? E a gente teve aqui também o meu grande amigo Zeca Fonseca. E agora você, que é míster, é isso? Isso, eu sou uma das místeres. Da onde? Terceira princesa de Arujá. De Arujá, é linda. E você é de Arujá mesmo? Isso. E você almeja na tua vida, além dessa trajetória de Miss, seguir alguma carreira? Sim, eu sou modelo. Eu sou modelo também. Mas aí você vai chegar uma hora que você não vai ser mais modelo. Você pode até virar modelo de terceira idade também, né? Ele já falou que se aposentou. É, o Tiago se aposentou, mas ele é mais. O Tiago é maquiador, né? É, ele se aposentou. Maquiador, uma maquiagem dele custa 80 mil reais. Então, assim, agora você, tem alguma carreira que você almeja? Não, ainda não, mas eu pretendo fazer estética. Ah, que bacana, que bacana. Parabéns, viu, pelo sorriso, pelo seu rosto. Você realmente é muito bonita. E a simpatia, né? Tanto que os meninos da produção falaram, não, Evia, a Roberta Tuma falou assim, tem que ser a Cassia para estar ali, porque ela já foi logo, levantou para dançar, já estava sorrindo, e que tem que ser assim mesmo, né? Porque para abastar essa carreira, né? É lidar com a comunicação. E é assim que eu digo para vocês que funciona também essa comunicação que estabelece essa empresa, que há mais de 85 anos, sempre com produtos de qualidade e tradição, estão ao teu lado e ao lado da família brasileira. Porque marcaram a infância de tanta gente. Você quer presentear quem você ama? Que tal, então, o chocolate Pan? Além dos produtos tradicionais que você já conhece, a Pan tem as clássicas caixas de bombom de cereja ao licor e bombons finos surtidos, que já são um verdadeiro presente. Quem não ama ganhar chocolate Pan de presente? Você encontra Pan nos melhores supermercados, além de lojas de fábricas em São Caetano do Sul e distribuidoras exclusivas em Moema, Santo Amaro, Sumarezinho, Tatuapé, Vila Formosa e São Bernardo do Campo, chocolate Pan. É o doce sabor da infância. E temos também as corujinhas. A gente não está aqui, mas eu queria pedir para trazer aqui, Salomão, as caixinhas da corujinha. Você pega aqui, na minha sala, as caixinhas da corujinha, traz para cá e traz um livro que está em cima da minha mesa também, por favor, Salomão. Ah, não, o livro está dentro da minha mochila. Pega lá para mim. E aí, é que eu vou lembrando das coisas e já vai fazendo, né? E você não queria falar com a corujinha? Vem aqui, vem aqui. Gabriel, anda, vem a Anjo Gabriel aqui falar com a corujinha. Pode vir. Anda que a gente não pode ter o tempo do programa. Não posso ficar esperando, não. Pode dar um beijo na corujinha. Pronto. Se quiser que você goste dela, dá um beijo na corujinha. Pronto. Por que? Dá um beijinho na corujinha. Custa isso? Ai, meu Deus do céu. Agora, Alfio Liança, por favor, vamos presentear os nossos convidados e a corujinha também com os bombons da pança. Vamos lá. Presenteando aqui. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá. O que foi, Roberto Atom? Carlinhos. Obrigado. Meu amigo, eu deixei para o final do programa. Não vai responder agora quem vai ser o presidente do Brasil. Ganhando chocolate e pãe, dá para vir com a evidência mais doce ainda. Entendeu? Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Já traz aqui para mim. O que eu já falou? Traz aqui para mim as caixinhas. Ah, está aí, Marcela. Pode trazer. Aqui, essas caixinhas da corujinha da pan, que eu vou dar para as missis. E para o mister, para o Tiago. Tiago, eu vou te dever uma para você. Pega as meninas. Eu vou dar para você também. Dá aqui para a caça também. Que são os olhinhos da corujinha da pan. E eu queria mostrar a vocês esse livro que eu ganhei, que veio para mim pelo correio com uma carta linda. É tão difícil hoje as pessoas escreverem carta. E essa grande artista de Petrópolis, Rio de Janeiro, onde tem boa parte da minha família lá, que é a Cidade Imperial, escreveu essa carta tão bonita. Maria da Glória Almeida de Araújo, mas que ela é conhecida mais como uma glória, que tem um ateliê maravilhoso na Cidade Imperial, que é uma cidade, para quem não conhece, uma das cidades mais lindas turísticas desse país, que conta a história do nosso país. E, para você, vai aqui o meu carinho e, com certeza, o meu respeito por esse trabalho que você tem tão bonito como poetisa, como uma literata tão importante em Petrópolis e no Brasil. Carlinhos, 2018, 2019, o que você vê para o nosso país? Um país de muita insegurança, mas com um governo, com um presidente completamente diferente do que o Brasil esperava e muitas mudanças. Ou seja, eu vejo um ano muito difícil, porém, mas com pessoas com mais clareza, com mais... A esperança do povo brasileiro vai estar mais renovada com o próximo governo que vem por aí. Você acha que nós vamos ter algum problema e alguma crise forte de novo no país? Sim. A crise começa a pintar agora. Não é eu que faço crise, não. Eu só falo, viu? Porque o pessoal... Não, não é você mesmo, né, Eliana? Não é, é porque... Tem muita gente fazendo. O pessoal que fala na internet diz que eu sou língua preta, entendeu? Então, presta atenção, eu só faço previsão. Não sou eu que sou o presidente da república, não sou eu que roubei o Brasil, não fui eu, tá? Pode ter certeza que não fui eu, mas posso garantir para vocês. Pode esperar nos próximos dois, três meses, a cuica vai roncar de novo e o Brasil... Já vamos entrar no final do ano pior do que essa greve que teve dez dias aqui. Que é para todo mundo, é todo mundo. Rapaz, e você vai dizer o nome de quem você vê como provável presidente do país, tá? Eu deixei... Calma, calma, calma que eu deixei para o final. Eu deixei para o finalzinho aqui. Eu quero dizer que agora, no final do programa, eu quero todo mundo fazendo o passinho do Romano aqui na frente, inclusive minhas colegas de trabalho. Não foi nem uma taça pelo meu histórico aqui, né? Aliás, a Madu, a história do vídeo... São parênteses, o vídeo que eu falei para ela... Eu vou contar para vocês, porque senão fica aquela coisa que a gente fala, as coisas deixando o ar, né? Que pena ela deixar no ar. A gente... Que pena seria. Ela tomou um pouquinho a mais, né? Porque ela não... A pessoa não sabe beber. A pessoa não sabe beber. A pessoa não sabe beber, tomou um pouquinho a mais. Eu estou falando que já deu o horário do programa ali atrás. Então, eu conto no próximo programa. Hoje eu não vou contar, não, porque é uma coisa muito pessoal. Não vou contar agora, não. Ah, não bebe pouco, não. Gente, eu quero saber também sobre a Copa do Mundo. Então, vamos, Copa do Mundo. Brasil é campeão? Para voltar para casa. Terceiro ou quarto lugar. Que horror, meu Deus do céu. Brasil volta para casa. Brasil volta para casa. Primeiro que hoje, todo mundo sabe que o Neymar é como se fosse o... O Coringa brasileiro. É isso mesmo. Da seleção. Ele não joga, parece que ninguém está jogando. Isso não quer dizer que os outros não sejam bons jogadores. Só que o Brasil não vai. O Neymar, se jogar dois ou três jogos, só para vocês entenderem, ainda vou dizer ainda mais. Vai jogar baleado ainda. E segundo, o Brasil volta em terceiro ou quarto lugar. E quem tira o Brasil é a seleção que não jogou a Copa do Mundo passada. Só para vocês entenderem como é que funciona a coisa. E pode preparar. Eu vou falar para o senhor um negócio. Eu tenho hoje cerca de 85% para não falar 100%. A Alemanha volta e ganha a Copa de novo. Ai, meu Deus do céu. Ninguém aplaudiu. Nem vou pedir esse aplauso, né? Só o Fábio Saad, né? O Salomão Galma. Tinha que ser, né, o Fábio, né? E outra coisa. E mais um jogador que, sem ser o Neymar, eu vejo mais um jogador, não sei se machuca no futebol, jogando, não sei se machuca. Eu sei que mais um jogador vai encostado. O que mais um jogador que eles levaram, que é titular, também não joga. O segundo reserva é que vai jogar. Bom, eu prometi para o final do programa o nome do presidente da República do Brasil. Gente, esse programa de hoje, a gente mostrou nas chamadas durante toda a semana, todos os acertos que ele fez, inclusive dizendo que daqui a três semanas o Lula vai ser preso, todo mundo riu aqui, brincou, Jesus Cristo. Não importa. Santo é forte nome lá. Mas aí... Olha, menino, mas você sabe que... Olha, é sorte, viu? E não derramou tudo. É sorte, não, não derramou, porque tá aqui, ó, bonito ainda. Que bom, né? Com um pouquinho ainda do Moro e do Alphio. Ah, o filme, meu amigo. Vai, bebida alcoólica, né? Não ia derrubar, tá falando que eu dei. Tá lá, canal do YouTube, Família Aliança. Família Aliança. Facebook, Família Aliança. Estadão, Família Aliança. Sem hackers, sem haters, firme e forte. Firme e forte. Então, vamos lá. E eu queria saber o resultado dos vídeos de hoje, engraçados, e os musicais, tá no bom, Roma. Antes aqui de dar os resultados, eu queria saber uma previsão do Carlinhos, porque o ator Chris Evans não vai fazer mais o Capitão América, e eu sou ator, e eu queria saber se nas suas visões eu vou ser o próximo Capitão América. Você nem precisa parar pra pensar. Que, aliás, o Dr. Hobbes, inclusive, falou que depois ele te atende a respeito daqueles nudes seus que todo mundo tá recebendo e que você disse que não é você. Eu fui hackeado. E que é uma pessoa, é um amigo seu que tá mandando, né? Pegaram meu celular. Aliás, eu acho que não é, porque tem coisa ali que eu acho que não é verdade. Pegaram meu celular. Quando eu olhei meu celular, tinha aplicativo. de relacionamento gay, aqueles negócios lá. É, né? Que você não sabe por que apareceu. É, não sei como. O vencedor foi Maravigold, né? Aquela menina dos vídeos engraçados. Ah, legal. Que bacana. E dos musicais foi a menina cantando o Caltri, que foi sensacional, ficou em primeiro lugar. Pabllo. Legal. Tá lindo. E você também. E eu queria saber do Carlinhos. A gente vai terminar, só uma coisa, a gente vai terminar. Que eu quero ver até a Alfa e o Leandro dançando o passinho do Romano. A Liana Passarelli já me justificou que o microfone dela tá prendendo ela na poltrona, que ela não vai conseguir levantar. Eu não consigo levantar. Mas diga. Eu queria, antes de falar da seleção, parabéns e a tendência é crescer muito. Só que eu vou falar pra vocês aqui agora e pra eu marcar em primeira mão. De agora até o meio de dezembro, vocês perdem um grande cantor do funk. Um dos maiores do funk. Um dos maiores. É um dos maiores. Eu vou morrer. É um dos maiores do funk. Para o Guadalhá até o meio de dezembro. Não sei se é por causa de droga, se é acidente. Eu sei dizer que um dos maiores funk que eles estão perdendo nos Paralhá até o meio de dezembro. Nossa, agora foi sério. Depois você me conta. Eu fiquei preocupada. Não? Bom, vou trazer você de novo aqui, evidentemente. Bom, eu já falei. Manda ele olhar pro lado dela. Olha pro lado dela. Doutora, a senhora é iluminada. É, ele já previu pra você muita luz agora, viu? Amém, glória a Deus. É que ele não pode falar toda a luz. Mas ele falou que vai ser. A luz tá vindo. E eu sei, inclusive, inclusive a Eliana sabe que eu, inclusive, vou trabalhar junto com ela em novas atividades, né? Que ela já me convidou, né? Ai, dela se não ajudar a pobreza. Aliás, eu ainda vou ser no futuro. Você vai ajudar, ela ajuda, ela ajuda. Ó, no futuro, Elis, no futuro, Carol, eu vou ser... Não vai embora, não. Vai embora, não. Fica aí. No futuro, eu já combinei com a Eliana, né? Que vocês vão ser minhas assessoras. Que eu vou ser secretário de Cultura de São Paulo. Então, olha só. Amém, amém. O nome do presidente da República, Carlinhos, na sua evidência. Hoje o pessoal fala de Bolsonaro. Nada contra a pessoa dele. Hoje a pessoa... Quando começa a falar numa eleição, dispara a nossa querida... Como é o nome dela? Marina Silva, cavalo paraguai. O que é isso? Nada com a pessoa dela, mas é só pra vender jornal. Bolsonaro é um homem forte, é verdade. Mas a pessoa mais forte que ele será Ciro Gomes e Álvaro Dias. E quem ganha a eleição pra presidente da República, o senador Álvaro Dias, que é o presidente que nem aparece em pesquisa. Vai cair no colo dele. Vou explicar por quê. Depois vocês vão chegar em casa e analisar. De dois ou três dessas pessoas que estão hoje na disputa... Que vai disputar a eleição, já vai ter uma pimentinha, vai começar a arder eles. Saindo alguma notícia sobre eles. Tá? Então, dos maiores partidos que tem aí. Então, falando pra vocês, nada contra Bolsonaro, que é um cara maravilhoso, como pessoa. Mas estamos falando de política. Não ganha a eleição e quem ganha é o Álvaro Dias, senador da República. Que nem aparece. Carlinhos, muito obrigado, muito obrigado a todas vocês, Misses, Cássia. Muito obrigado por ter te conhecido pessoalmente e admirar tanto o teu trabalho. E olha, muito sucesso nessa música nova. Obrigado, igualmente. Que é bacana demais. Parabéns a Condizila por esse clipe que tá, como sempre, primoroso, bem produzido. Madu, super beijo pra você. Você é linda como sempre. E inteligente como sempre. Você sabe que eu sou acima de um amigo, um fã seu. Você sabe disso, né? Obrigada, mamãe. Sem álcool, né? É repito. Isso a gente pegou. Mas aí... Doutor Rubens Leite, grande mestre de advogado. E que hoje foi tão esclarecedor pra nós, né? Sucesso, sucesso aí no teu escritório em Alphaville. Maravilhoso. Alphio Leança, que seu canal do YouTube e suas massas da família Leança tenham cada vez mais sucesso aí no país inteiro. E Helena Passarelli, minha grande amiga. O que eu desejo pra você, eu não posso desejar totalmente, além de dizer que eu te amo muito. Você sabe disso. Eu sei. Que eu tenho por você e é uma coisa assim que é grande e intensa. Você sabe disso, né? A gente nunca mais, desde que nosso amigo faleceu, a gente saiu mais, né? Mas temos que marcar. Eu sei que agora você vai estar mais ocupada ainda, mas você sabe que você, como Carlinhos, já é sucesso. Não precisa nem de eu desejar. Você é sucesso em tudo. E vai ser... Vai fazer mais sucesso ainda. Se você precisar de mim, conta comigo que eu serei à sua disposição pra te ajudar. Eu já tô inclusive. Porque você já... Eu preciso de todas as pessoas também. Só no fato de fazer bem o próximo, conta comigo. É, o Fernando Dias vem pra cá, a Elis vem pra cá, a Carol vem pra cá, porque aqui a gente quer encerrar com essa música que é um dos índios do funk, Passinho do Romano. Vem pra cá, vamos lá. A gente dá na mente e o corpo descontrolando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. O fluxo tá liberado, todo mundo tá encostando. A quebrada trau rala e o fluxo tá estralando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. Só quem é entende sabe que nós tá dançando. O DJ solta a batida e o bond tumultuando. Essa é nova do momento, o Brunipe que tá chegando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. Brunipe que tá chegando, Brunipe que tá chegando. Essa é nova, tá estourada e os menino tá embrazando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. Deixa a batida na mente e o corpo descontrolando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. O fluxo tá liberado, todo mundo tá encostando. A quebrada trau rala e o fluxo tá estralando. Vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano, vem no Passinho do Romano. Só quem é entende sabe que nós tá dançando. O DJ solta a batida e o bond tumultuando. Essa é nova do momento, o Brunipe que tá chegando.